Estás atrasado. Estás 5 minutos atrasado. Deixa eu pedir assim. Eu não gosto de nada do aspecto dele. Eu não quero que ele busque o aspecto dele. O que interessa é que ele obtém resultados. Mas nem estira com o fio. Tu já é compreender com que horas tu for. Não admiro ele. Quem é o gajo atrás? Não se preocupe. Está a queixado. Não é por ser. A vez passa, mas está a próxima. Tanto tempo? O que é que foi aquilo ali atrás? Não foi nada. É só maneira de ser humano. É uma maneira de ser um traço estranho. Mas o que interessa é que ele faz um bocado de perigo. E as chaves já estão aqui no meu bolso. Por isso não há problema. Não é por ser. 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 Mas o que interessa é que ele ocupa. Não é por ser que ele faça na terra. Não é por ser um caixa. E assim, é por ser um caixa. Ou seja, o que interessa é que ele faz uma vez. E aí, é por ser o que possuiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.